Salve rapaziada, tudo tranquilo? Tamo aqui com conteúdo diferente Mas que porra é essa? Hoje eu tô aqui pra gravar um conteúdo totalmente diferente do contexto do nosso canal Porque eu quero, porra, faz favor E aí fi rapaziada, hoje nós vamos comentar De um assunto muito delicado, tá ligado? Porque tipo, a pessoa trabalha a vida toda pra sustentar a porra dos filhos E a desgraça do filho faz isso com a própria mãe, mano Acompanha aí Começa com agressões verbais e faz ameaças Cala a boca Não Cala a boca Eu não vou marcar Cala a boca Se tu abrir a boca de novo, dá na tua cara, dá na tua cabeça pra tu desmaiar Mas não pode Não pode? Ô doutor, não faça isso Ih doutor, doutor meu c*** Meu, mas isso não tem notícia, doutor Eu não posso fazer isso Eu tô toda doente Exatamente, isso aí deve reconhecer isso O jeito é internar mesmo, é matar logo O homem que fala em internar e até matar é o filho da idosa Quando ela ameaça se levantar, começam as agressões físicas Fica sentadinha, fica Que coisa Você não suporta mais que eu olhar pra tua cara Não olhe Então cala a boca A senhora tem 84 anos Quem grava o vídeo é a nora dela E mesmo assim, aos prantos, a senhora ainda demonstra o amor pelo filho O nome do agressor é Roberto Elício Ele foi preso em São Luís, no Maranhão Roberto foi autuado pelos crimes de lesão corporal e tortura Previstos no estatuto do idoso Roberto disse que o filho dele vazou os vídeos na internet Teve a cara de pau de alegar problemas mentais E ainda dizer que está arrependido Vê se tem cabimento de negócio desse, rapaziada Às vezes a mãe trabalha pra caramba Rala a vida toda, tá ligado? Fica doente, leva no médico Cria a pessoa Às vezes mora com os pais até 50 anos de idade, tá ligado? Vive das custas dos pais E um desgraçado desse faz uma coisa dessa com a própria mãe, né? Nossa, meu irmão Vou pegar minha mal O que vocês acham disso daí, rapaziada? Comenta aí embaixo aí se vocês acham que isso é legal Vocês acham óbvio, né? O que achar isso daí legal é um doente Mas enfim, rapaziada Se vocês quiserem amar vídeo de notícia assim Ela vai fazer mais, tá ligado? Se vocês não quiserem Eu vou fazer também Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta Tá ligado? Mas é isso, mano Eu, no meu ponto de vista Que eu vi um desgraçado desse já era pra ter sido preso, ó Faz tempo E você precisa parar de fumar Porque isso daí você não se faz nem com pessoas da rua que você não conhece Porque a pessoa fazia um bagulho desse com a própria mãe, mano Tem que matar um cara desse Mas é isso, rapaziada Tamo junto, forte abraço Ah, porra Esse final foi foda, hein? Tchau 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 Tchau